Professores de Abelardo Luz iniciam greve. Esse é o assunto de hoje do Direto da Redação, que conta com o apoio da P4 Telecom. A internet feita pra você. A greve dos professores se iniciou hoje, nesta sexta-feira pela manhã. A principal reivindicação da classe é pelo reajuste da Lei do Piso Nacional do Magistério. O reajuste, segundo o sindicato, sempre foi pago e equivale a 12,84%. Não foi repassado aos educadores neste ano. Lembrando que a Câmara de Vereadores de Abelardo Luz ficou lotada de servidores públicos no dia 26 de fevereiro para uma assembleia que aprovou a realização da greve geral. A assembleia aprovou por unanimidade a pauta de reivindicações. Neste mesmo dia, foi protocolado um documento solicitando a reunião entre a comissão de greve e o prefeito Vilamir Cavacini, no dia 2 de março. O Canal Ideal entrou em contato com a assessoria da Prefeitura de Abelardo Luz, que informou que à tarde será divulgada uma nota oficial sobre a greve. Esse é o Direto da Redação, trazendo mais informações para você.